E hoje aqui no Feminíssima, eu estou com a Soninha, a nossa amada Soninha da Corper, e a Soninha nos trouxe uma outra convidada, que já é nossa amada também, né? Agora já juntou, né? Já juntou tudo. É impressionante quando a conexão existe, não é? A Lu, super bem-vinda aqui. Obrigada. A Lu é fotógrafa, ela fotografa mulheres que querem resgatar a autoestima, que querem ver a sua melhor versão, que querem se ver, não é? Realmente, assim, como são. Toda a realidade que isso tem. Que isso tem, né? E o valor que isso tem. Porque são lindas, né? São realidades lindas, assim. E a Lu, ela está aqui em parceria com a Corper, né? Eu não tinha vindo aqui desde a inauguração da Corper. É, né? Tá na Soninha, mas ela nos manda vídeos toda semana que você assiste. E a Corper, ela nasceu com essa proposta de tratar mulheres reais. Mulheres reais. Mulher com suas dobrinhas, com a sua celulite. Que ela não quer deixar de ser ela. Ela não quer deixar de ser ela. Ela quer simplesmente melhorar o que ela já é. E aí eu conheci a Lu, que é uma pessoa que faz ensaios fotográficos com mulheres reais. Mais gordinha no seu vestido, como ela quer ser. Sabe? Sem se preocupar com a imagem dos outros. E a gente vê tantas mulheres, a Lu, pode dizer isso. Tu também que trabalha com mulheres. Tem mulheres que ficam esperando o seu melhor momento pra fazer a foto. Seu melhor momento é agora. O melhor momento é a gente nem sabe se vai ter o melhor momento. Exatamente. Depois de uma pandemia que a gente passou que não sabia se ia viver. Então eu digo, todos os dias, o teu melhor momento é agora. Sabe? Não deixa um vinho bom pra tomar depois. E a beleza, ela tá na felicidade, no brilho, no olho, né? A beleza é uma questão muito relativa, né? As pessoas estão muito ligadas, assim, em padrões, impostos. E que hoje já se vê o quanto isso é vazio. A gente já vê o mercado da moda caminhando pra uma outra história, não é? Hoje a gente vê desfiles de grandes marcas. Com mulheres mais fora dos padrões impostos. Com idades mais avançadas, não é? Exatamente. E é tão bonito de ver, né? Tem tantas mulheres lindas. Por exemplo, eu e tu, nós não temos mais 20 anos. 22 só, gurias. Nós somos lindas dentro daquilo que a gente se propõe, né? De ser quem a gente é. Então, pra comemorar o Abril Verde, que é o mês da autoestima. Que o Abril Verde, ele começou com a prevenção de acidentes. Depois com a prevenção de saúde mental. E hoje englobou tudo. Porque se percebeu que a estética tem tudo a ver com saúde. Mas com, né? E aí, hoje, o mês da autoestima também foi voltado pra estética. E nós estamos aí lançando essa campanha Mulheres Reais, Saúde Real, Vida Real e Corpos Reais apresentada aí pela Lu. Todas as nossas clientes, tanto da Körper quanto das Meninas dos Olhos. Eu não deixei de ser dona das Meninas dos Olhos, tá, gurias? Corpo é só um braço, Marisa. Só um braço, né? E vão concorrer a um ensaio. Foi lá, fez seu tratamento estético. Tem uma urna. Vai colocar seu nomezinho. Vai concorrer a um ensaio fotográfico com essa linda aqui. E vocês vão se surpreender com a capacidade que vocês têm de ser essas mulheres maravilhosas. E assim, ó, gente. Vocês sabem que a Soninha... Tu é tão quente, né, Soninha? Eu sou. Todo mundo que a Soninha indica são pessoas sérias, bacanas. Comprometidas. Comprometidas, sensíveis. Eu vou citar aqui a matéria pura que tá comigo. Foi a indicação da Soninha. Eu sou encantada. Então, eu digo isso, assim, ó. Eu não trago pro meu lado, nem indico pra ninguém... Eu sei disso. Quem eu realmente não acredite, né? A matéria pura é minha parceiraça. A gente tem isso em comum, né? A Soninha. Então, eu acho que assim, ó. Carmin, tanto eu quanto tu, nós temos um peso sobre a palavra. As pessoas chegam no meu estúdio assim, ó. Eu quero ver a Soninha porque eu vi ela na Carmin e eu quero conhecer ela. Sabe? Se tu disser pra elas assim, ó. Vai lá que é bom. Elas sabem que vai ser bom. Elas diz assim, ó. Eu vim aqui pela Carmin. Então, a gente tem esse poder da palavra. É que a gente tem uma responsabilidade. E tem que ter essa responsabilidade. Cada pessoa que eu coloco no programa, que eu entrevisto, eu tô avalizando. É. Sim. Então, a Lu é a primeira vez que eu vejo ela. Mas se foi a Soninha, se ela veio pelas mãos da Soninha, pra mim, não precisa dizer mais nada. Tamanha a confiança que eu tenho na Soninha. E eu também já vim pela mão da Carmin e pelas mãos da Andréia, que era dona na época do pin-up, né? Que saudade que a gente tem dela. Que saudade. Mas, então, é tudo assim. É. Eu acho que também o trabalho tem que ser entre amigos. Com certeza. Tem que rolar essa confiança, né? E, com certeza, a Córper não chamaria a Lúcia se não fosse de total confiança. E, principalmente, se não tivesse a mesma proposta que a gente. Claro. De transformar as pessoas no que elas não são. Mas deixar melhor aquilo que ela é. Então, assim, ó, gente. Fica aqui o nosso recado e da Córper. Se você vai fazer um procedimento na Córper, está concorrendo ao ensaio fotográfico com a Lúcia. Mas, quem não ganhar, pode fazer o ensaio fotográfico. A gente está sempre procurando uma pessoa de confiança pra gente se enxergar, né? Pra gente enxergar o nosso potencial, pra gente voltar a ver o brilho no olho. Isso independe de idade, independe de sete. Graças a Deus, já tiramos as máscaras, né? Então, agora todo mundo vai voltar a enxergar a nós como nós realmente somos, né? Foi um período difícil que muitas pessoas saíram com danos... Sequelas, né? Sequelas, não é? Problemas de autoestima, de ansiedade, dessa pandemia, porque a gente está vendo muito por aí. E vocês não sabem o poder que tem um ensaio fotográfico feito, assim, de uma forma delicada e sensível, como é o trabalho da Lúcia, segundo a Soninha, não é? E isso dá uma levantada na autoestima, né? Com certeza. Tudo de bom. É um tempo pra gente olhar pra gente mesmo, se conectar com aquilo que é importante pra nós. Como a gente estava conversando em off, a gente tem um monte de papéis pra desempenhar. E a gente se perde nessa correria, a gente esquece de olhar pra dentro da gente, né? E aí vem mais um caminhão de informação, de redes sociais, de padrões e de... Imposições de fora, né? Imposições de fora. A gente está sempre buscando atender e a gente se perde. Então, a gente tem que tirar um momento pra olhar pra dentro. E só o fato, assim, ó, de tu marcar um procedimento na corte, de tu marcar um ensaio fotográfico, tu já está te priorizando. E isso já é 50% do caminho andado. E eu estou, assim, ó, muito feliz de receber vocês aqui. Adorei te conhecer. Obrigada. Quem sabe, mas eu posso ensaio? Quem sabe, né? E assim, Soninha, parabéns pela Córter. Eu não tive oportunidade de te dar os parabéns pessoalmente. Tudo que tu coloca a mão vira ouro, porque tu faz um trabalho incrível, um trabalho honesto. E isso é fundamental. Então, vamos conhecer, vamos nos amar, não é? Afinal, abril é o mês de autoestima.